Falei? Falei, Xande? Falei, Xande? Ai, não. Acertei? Ai, meu Deus! É, quanto mais cê me zoa, mais cê me motiva, Xande. Deberia ter um fator secreto ao girar, é o Kamehameha do Goku ali, ó. Do Gohaku Goku, pô do céu, mata o sei lá quem lá. Toma, filha da puta! Não queria o chakra da raposa? Toma aí, ó. Toma, seu corno! Vou parar na pedra! Olha! Mano, a primeira vez que eu falei que era impossível eu tava a Meme, mas agora é true, acho que... Tchau! Tchau!